Se tu és o mesmo que eu sempre Teu amor, ela conta Se a sua vida vira uma noite A brinca vem pela luz Se o mar se encomprecer Eu não tenho o que querer E eu sei que me ama Teu amor, ela conta Se tu és o mesmo pra sempre Teu amor, ela conta Se o amor cura uma noite A alegria vem pela luz Se o mar se encomprecer Eu não tenho o que querer E eu sei que me ama Teu amor, ela conta Folha, ela conta Dele pra você ых letras As duas vezes Se o teu rompe Ele para o meu bem Declare Fazer o coração Ele para o meu bem Deus passes Fazer o coração Ele para o meu bem Fazer o coração Ele para o meu bem Deus pindos Cando a minha Deu Para o meu bem Então vale De tudo Eu quero Para o meu bem E o mesmo Tudo é O mesmo pra sempre Meu amor Não vou Se o choro cura uma luz de alegria Vem pela vida Se o mar se enlouquecer Eu não tenho o que viver Minhas mãos Teu valor não vai ficar Tudo é confeso pra gente Se o choro cura uma luz de alegria Vem pela vida Se o choro cura uma luz de alegria Se o choro cura uma luz de alegria Eu não tenho o que viver Eu sei que me amas Se o amor não vai ficar Jesus Se o amor não vai ficar Jesus Se o amor não vai ficar Eu não tenho o que viver Eu não tenho o que viver